Muito boa tarde pra você, hoje é sexta-feira, agora são 17 horas e 29 minutos, estamos começando o Jornal TV Tech, nessa edição especial com muita reportagem bacana, uma parceria com a TV Câmara pelos canais 60.2 e 24 da NET. Boa tarde, Rafael. Boa tarde pra você, Mariana, boa tarde pra você que nos acompanha. Além dos canais, nós estamos também no Facebook, na rede social. Você pode acompanhar a gente todos os dias aqui, ao vivo também, e é claro, participar. Mandar aqui a sua mensagem, o seu registro, porque na hora do intervalo a gente conversa com você aqui pelo Facebook. Isso mesmo, aproveita que está no Facebook pra mandar a sua foto, o seu clique preferido de Jundiaí, qual o seu cantinho preferido da cidade? Manda a sua foto, mas sempre com o celular assim, na horizontal, manda pra gente que a gente mostra no hashtag Amo Jundiaí, que aliás, será tema dessa edição, né, Rafael? Isso mesmo, então a gente aguarda você e a sua participação aqui com a gente. E por falar em participação e em contar com você no nosso telejornal, vamos saber o que é destaque hoje nas nossas redes, ou melhor, os destaques hoje do nosso telejornal. Daqui a pouco tem as redes sociais, vamos ver. Crianças que permanecem muito tempo no celular podem desenvolver miopia. O Hospital São Vicente se prepara para a realização do bazar, que acontece na próxima semana. A atleta do jiu-jitsu vai representar Jundiaí no campeonato pan-americano da modalidade que acontece nos Estados Unidos. Vamos conhecer também um restaurador de objetos sacros de Jundiaí, que tem um carinho enorme pelo que faz estas e outras notícias. Você confere agora no Jornal TV Tech. A unidade de vigilância e zoonoses irá implantar no bairro Rio Acima um posto de vacinação avançado contra a raiva animal. Na terça-feira, dia 6, os animais domésticos, sendo cães e gatos, poderão ser vacinados no horário das 2 às 4 horas da tarde, na Avenida Geraldo Azoni, bem em frente ali ao minimercado do Rio Acima. E na quarta-feira, dia 7, na rua Vereador Rogério Giuntini, em frente à Igreja Evangélica, isso das 9 às 11 horas da manhã. Deverão ser imunizados aqueles animais que não tomaram a vacina até fevereiro do ano passado. A medida serve para prevenir o aparecimento de novos casos de raiva nos cães e gatos. E pesquisas apontam que os países que têm mais incidência de miopia em crianças são os que fazem mais uso da tecnologia e o Brasil está nesse meio. Cada vez mais as crianças estão vidradas nas telas dos computadores, smartphones e tablets, o que é muito prejudicial à saúde dos olhos. O uso do celular por crianças é cena comum no dia a dia. Acontece que, em excesso, esse hábito pode prejudicar a visão, aumentando o risco de miopia. Segundo a médica oftalmologista, o principal fator determinante é a genética. Mas equipamentos como tablets e celulares podem, sim, afetar a vista. Até algum tempo atrás, a gente não tinha um uso tão intenso dessas tecnologias, então não havia essa associação. Mas, realmente, toda atividade intensa de perto, não só o uso da tecnologia, pode induzir a miopia. E, claro, com a introdução dessas tecnologias no nosso cotidiano, sem dúvida, hoje já é consagrado, já se sabe que, realmente, elas podem induzir a miopia. De acordo com estudos realizados em países do Oriente, hoje, 80% das crianças em idade escolar são míopes. A incidência é crescente. No nosso país, a gente acredita que isso gira em torno de 30%, que é mais ou menos o mesmo índice de países como os Estados Unidos. A médica orienta os pais para a prevenção. Como o uso das tecnologias é inevitável, que seja com períodos de descanso para os olhos. Acho que a coisa mais importante seria os pais estimularem essas crianças a terem atividades externas, como esportivas ou mesmo brincadeiras ao ar livre, tomar sol. Parece que tem alguns estudos que também dizem que o índice de vitamina E que a criança tem também, se fosse muito baixo, poderia induzir. Então, são coisas importantes. Então, estimular a atividade externa. Bom, e a campanha para a doação de produtos para o Bazar do Voluntariado do Hospital São Vicente está um sucesso, tanto que as voluntárias precisaram aumentar um dia para vender todos os produtos doados até agora. Foi preciso uma força-tarefa para retirar tudo das sacolas, caixas e pacotes. As voluntárias estão trabalhando bastante para organizar tudo, colocar preço e separar os itens doados. Tem brinquedos, roupas infantis, femininas e masculinas, utensílios domésticos, sapatos e muito mais. Agora, serão dois dias de bazar. Continuamos recebendo e, por conta do sucesso que a gente teve, nós vamos fazer dois dias de bazar. A gente está precisando de coisas de excelente estado, porque, como vocês sabem, os nossos clientes são muito exigentes. E ainda dá tempo de ajudar. Basta separar tudo e trazer para o Hospital São Vicente. Nós estamos, assim, felizes demais com as doações, além da quantidade, muita qualidade e nós estamos recebendo doações. Então, anote aí. O Bazar do Voluntariado do Hospital São Vicente acontecerá nos dias 7 e 8 de março, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, na rua Jorge Zollner, 193, em frente à rampa do pronto-socorro, mesmo local onde as doações podem ser feitas. Obrigada a todos que continuem doando. 36 minutos e encerramos aí com agradecimento das voluntárias do Hospital São Vicente. Que bacana. Bom, hoje é sexta-feira, Rafael. Muita gente está querendo chegar logo em casa ou viajar. Afinal, foi uma semana produtiva, cansativa para todo mundo. Então, vamos ver como está a situação do trânsito em Jundiaí. Temos imagens ao vivo do sistema de monitoramento da Guarda Municipal. Olha só, agora as imagens são da Avenida Jundiaí, ali próximo ao acesso à rodovia Anhanguera e também a essa região ali do Parque Comendador Antônio Carbonário, Parque da Uva. O trânsito nesta sexta-feira, a gente observa lá o fundo Anhanguera, não está tão complicado assim. Pelo menos os veículos estão passando em velocidade razoável e os carros que estão acessando a alça para a rodovia Anhanguera, no sentido interior, também não encontram nenhum problema. No sentido contrário, também o motorista que chega a Jundiaí pela entrada principal, ali pela alça de acesso, também não encontra nada, nenhum tipo de lentidão. Os carros estão circulando tranquilamente pelas quatro faixas de enrolamento. Então, o motorista, nesse trecho, por enquanto, não enfrenta nenhum tipo de lentidão. Pois é, lembrando que aí estamos observando a região ali do Córrego das Valquírias, aliás, um trecho que ajudou muito a desafogar o trânsito dessa região. Então, que bom que os carros ainda não estão encontrando problemas para chegar em casa. E a seguir, você confere que o presidente da Câmara Municipal e o prefeito de Jundiaí estiveram reunidos com os feirantes para debater melhorias para o setor e vai ver também. A atleta do jiu-jitsu vai representar Jundiaí no Campeonato Pan-Americano, nos Estados Unidos. O Jornal TV Tech volta já. Estamos de volta aqui com o Jornal TV Tech, faltando agora 22 minutos para as 18 horas. E nós vamos destacar agora que feirantes de Jundiaí participaram de um encontro com o prefeito Luiz Fernando Machado e também com o presidente da Câmara Municipal, Gustavo Martinelli, para debater melhorias nas feiras e varejões aqui da cidade. A reportagem é da TV Câmara. Um grupo diferente de Jundiaí se reuniu com o prefeito Luiz Fernando Machado para apresentar as principais dificuldades do setor. Também participaram da reunião o comandante da Guarda Municipal, Inspetor Moreno, e o gestor de agronegócio, abastecimento e turismo, Eduardo Alvarez. A reunião foi organizada pelo presidente da Câmara, Gustavo Martinelli. Eu percorro as feiras de hoje, sempre visito os feirantes. São cerca de 270 feirantes na nossa cidade. E um grupo de feirantes me procurou para passar algumas demandas para o gestor Eduardo Alvarez e para o nosso prefeito Luiz Fernando Machado. Durante a reunião, o prefeito Luiz Fernando Machado reafirmou o compromisso do governo de trabalhar junto com os feirantes pela melhoria das condições de trabalho e pelo fortalecimento das feiras livres e varejões em Jundiaí. Nós temos absoluto respeito por essa categoria aqui na cidade. O objetivo é encontrar caminhos para os desafios da feira. Os desafios que nós precisamos enfrentar para levar mais qualidade, não só para o feirante, mas também para o cidadão que consome os alimentos vendidos na feira. Os feirantes pedem uma melhor organização do trânsito e dos locais de estacionamento no entorno das feiras. E as demandas não param por aí. É o banheiro que não funciona, é segurança, esses pedintes na feira que deixa a desejar. O vereador Gustavo Martinelli explica que a intenção é que este diálogo seja permanente. Nós combinamos com os feirantes agendar novas reuniões com os gestores da prefeitura, e com o prefeito Luiz Fernando, para obter as respostas. As demandas já foram passadas e agora nós vamos aguardar os resultados. Obrigada, Patrícia Montanari e equipe da TV Câmara pela reportagem. Agora é hora de conferirmos os destaques aqui das nossas redes sociais. No site da TVTEC, o primeiro balanço divulgado pela Receita Federal sobre o Imposto de Renda 2018. Já recebeu 430 mil declarações desde que o sistema foi aberto na última quinta-feira. Neste ano, a declaração pode ser preenchida por meio do programa no computador ou pelo aplicativo para tablets e celulares. Dica para quem quer se especializar. O Fundo Social de Solidariedade abre na próxima terça-feira inscrições para os cursos de chocolateria e comida mineira. Serão disponibilizadas 40 vagas para pessoas a partir de 16 anos. No site da Câmara Municipal, tem informações sobre uma reunião realizada nesta semana entre moradores do bairro Ivo Turucaia e o gestor de infraestrutura e serviços públicos, Adilson Rosa. No encontro, a comunidade pediu a atuação do Executivo para melhorar as condições das ruas, que estão com obras de pavimentação paralisadas desde 2016. Na página do Facebook, o Bom Dia Incrível e Panorâmico de Jundiaí, nossas reportagens e a participação ao vivo no Drops TV Tech com o cantor Rude, que deu até uma palinha para os internautas. Olha só, o Rude esteve presente hoje aqui na TV Tech, participou da live do Drops TV Tech com o Anderson, realmente foi um sucesso. E o Rude tem os shows deles todas as sextas-feiras. Hoje, por exemplo, é dia de show lá no Clube Juventus, na região da Vila Rami. Então, agradecemos aí a presença do Rude hoje aqui com a gente, Mariana. E como artista de longa data aqui em Jundiaí, também tem os seguidores fiéis. Tivemos vários seguidores elogiando na live de hoje. Então, quem perdeu, pode votar aqui na página para assistir a transmissão ao vivo com o Anderson Miller. No dia 8 de março, será realizado nos Estados Unidos, o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Um atleta aqui de Jundiaí está focado nos treinamentos e nos próximos dias já viaja para a América do Norte, onde estará representando a nossa cidade e, é claro, o país. Vamos ver. Nascido em Jundiaí há 33 anos, o atleta Juninho Crivellari tem a própria academia e, nos últimos tempos, alcançou títulos expressivos no Jiu-Jitsu. Desde dezembro de 2016, minha carreira começou a dar uma alavancada. Voltei a competir, a me dedicar. Aí eu fui campeão sul-americano, fiquei campeão europeu em janeiro, campeão europeu sem kimono em março. Aí lutei alguns opens aí ao redor da Europa, do mundo. Conquistei bastante títulos e, no final do ano, foi o principal que eu sempre sonhei. Demorei 24 anos para conquistar isso. Foi o que eu, desde quando comecei a treinar, bem dizer, eu fiquei campeão mundial sem kimono. Foi a minha maior conquista. O lutador faixa preta vai para os Estados Unidos, onde disputa o campeonato pan-americano de Jiu-Jitsu no dia 8 de março. O último que eu lutei foi em 2005. Eu fui campeão pan-americano de faixa marrom em 2003. E, pô, de lá para cá foi difícil eu lutar o pan-americano. E, para mim, está sendo... Eu estou bem nervoso, assim, estou com uma ansiedade para competir esse evento. Tem todo um histórico. Pô, meus amigos de longa data vão estar lá. Bom, eu estou treinado, estou preparado. Juninho, que começou aos 11 anos de idade, com incentivo do pai e de amigos, acredita que quem gosta do esporte deve treinar e ser confiante, porque é possível conquistar bons resultados quando há dedicação. Se você tem o sonho, vai atrás, vai atrás do seu sonho. Ninguém pode te falar o que você é capaz ou não de fazer além de você. Então, é o que eu estou falando. O campeonato mundial, para mim, foi o meu maior sonho. Eu sempre tive o sonho de ser campeão mundial. Eu tinha sido campeão brasileiro várias vezes, fui campeão pan-americano, sul-americano, mas o mundial faltava para mim. Já tinham falado para mim, Juninho, desencana, você já está em uma certa idade, você tem que ficar dando aula. E a vida acaba dando voltas e voltas. E hoje eu posso me dedicar ao jiu-jitsu e eu conseguir ser campeão mundial, sabe? Então, depois que eu conquistei, qualquer um pode conquistar o que quiser. Olha que bacana. Essa foi uma semana especial aqui no Jornal TV Tech, Rafael, porque além do Julinho, o Juninho, o Crivellari, também falamos sobre o Julinho, que é filho do Júlio César Martins, ainda essa semana. Ou seja, vários personagens da história do jiu-jitsu representando o Junjaí. E a gente observa que nós temos grandes destaques, grandes talentos nessas modalidades e vimos nessas duas reportagens. Tem tantos outros por aí também que a gente está querendo descobrir esses talentos. E se você tiver sempre alguma informação que seja bacana, mande aqui para a gente, faça contato com a nossa TV Tech e também nos indique personagens para a gente poder mostrar, é claro, para todos os nossos telespectadores. Será muito prazeroso. Queremos ouvir a sua história. Bom, agora são 17 horas e 46 minutos. Será que melhorou a situação no trânsito? Temos imagens novamente ao vivo, só que em outro ponto, Rafael, as imagens da Guarda Municipal de Jundiaí. Isso mesmo, são as câmeras de monitoramento. A gente observa que chove nesse exato momento na região da Avenida 9 de Julho, com a Prefeita Luiz Latorre, o asfalto molhado. A gente já vê pelo reflexo dos faróis dos veículos. Então, o motorista que segue agora nos dois sentidos, neste trecho aqui da cidade de Jundiaí, vai enfrentar chuva. Lá mais à frente, já na região ali da Unip, daquela região já da zona norte da cidade, a gente observa que o céu está carregado e vê uma cortina branca. Aquilo tudo ali é água, é chuva que está acontecendo. Então, o motorista que está circulando ali naquela grande região da Hortolândia, já deve estar enfrentando chuva mais forte neste momento. Então, motorista, preste atenção agora, mantenha a distância do veículo à frente para evitar acidentes. Isso mesmo. Pista molhada é sempre sinal de alerta redobrado, principalmente numa via movimentada como a 9 de julho com a Latorre. E a seguir tem o momento, o hashtag Amo Jundiaí, a previsão do tempo e muito mais. Você vai conhecer um restaurador de objetos sacros de Jundiaí que tem um carinho enorme pelo que faz. Jornal TV Tech volta já. Voltamos aqui com o nosso... Estamos de volta aqui com o seu Jornal TV Tech ao vivo, faltando 11 minutos para as 18 horas. Chove forte aqui na região de Jundiaí. Daqui a pouco a gente vai confirmar a previsão do tempo. Então, você que está aí pelas ruas da cidade, atenção no trânsito principalmente. Bom, agora é hora da gente destacar aquele momento gostoso onde as pessoas, os nossos telespectadores, Mariana, enviam para a gente as fotos. É o momento, hashtag Amo Jundiaí. Amo Jundiaí, porque nós amamos Jundiaí e fazemos questão de amar os nossos jundiaíenses também. A primeira foto é do Wender Azevedo, que fotografou a Fonte das Noivas, Rafael, só que de um ponto de vista diferente. Foi de um drone, né? A Fonte das Noivas, exatamente. A Fonte das Noivas vista bem de perto, vendo as luzes bem próximas. Dessa vez a gente vê todo o redor do jardim. Muito bonita essa foto. A próxima foto foi enviada pela Neuza Maria, que está sempre nos acompanhando também. Ela manda o nascer do sol na região da Colônia. Olha só que bacana, que bonita essa foto da Neuza Maria. E a Thais Marques mandou para a gente o acesso ao Jardim Botânico, também outro ponto que a gente não costuma ver desse ponto de vista aí, que ela retratou muito bem. Bacana. A próxima foto também, essa é a lua que está entre os fios ali de alta tensão. Quem flagrou, quem fez o clique, foi a Mari Perrune. Olha só que bonita a lua cheia, fotografada na noite de anteontem, ela mandou para a gente. Não é todo celular e câmera que consegue captar a lua, não, viu? Essa ficou muito bonita. E o tempo lá no Jardim Medeiros, da Jéssica Rabassal. Olha só, Rafael, a cor das nuvens anunciando as chuvas. Ontem à tarde, quando nós tivemos aí o tempo fechado, realmente muita chuva na nossa cidade, vários pontos de alagamento aconteceram. Também choveu demais ontem e ela registrou isso para a gente lá do Medeiros. Bom, a gente está falando de chuva, de tempo, já falamos de condições aí das ruas e avenidas da cidade por causa da chuva. Vamos sabendo, então, como fica o tempo amanhã e nesse final de semana na nossa cidade e região. O fim de semana será de tempo abafado em Jundiaí. As nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva rápidas à tarde e também à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Campinas, a instabilidade também traz nuvens à região. Há possibilidade de chuvas rápidas, principalmente no sábado. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Na capital, o sol fica entre bastante nuvens e as chances de chover são maiores a partir da tarde nos dois dias. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. E continuam abertos os processos de seleção de voluntários interessados em compor o coral municipal e de contratação de músicos para a Orquestra Municipal de Jundiaí, isto para a temporada 2018. As inscrições gratuitas para vozes femininas e masculinas para o coral ficam abertas até o dia 15 de março e devem ser feitas pessoalmente na Unidade de Gestão de Cultura, que fica na Avenida União dos Ferroviários, número 1760, ali no Complexo Fepasa. Já para a Orquestra Municipal, serão selecionados 22 músicos para as vagas de violino, viola, violoncelo e também contrabaixo. Isto para o período de oito meses da temporada 2018. E também, é claro, com possibilidade de prorrogação. Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 16 de abril no Departamento de Teatros, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 176, no centro. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone que está aí, 4586-2472 e no site da Secretaria de Cultura. Bom, é impossível falar de objetos antigos sem a gente falar de história. Afinal, eles carregam muito significado, seja de qual tamanho for. E é por esse motivo que, na hora de mexer com eles, tão cuidadoso, é preciso muita atenção. Nossa reportagem foi acompanhar o trabalho de um restaurador de Jundiaí, que cuida com todo carinho de objetos sacros, principalmente de paróquias. Vamos ver. Os objetos sacros são tratados com muito zelo e carinho. Acima de tudo, Marcos cultiva um respeito imenso por cada um deles. Eu sempre gostei, assim, de peças antigas, né? Porque eu acho que cada uma traz uma história nela. E o tempo acaba interferindo nesse processo e acaba deixando as suas marcas. Marcos trabalhava com construção civil. E o gosto pela restauração iniciou há dois anos, o que se tornou hoje uma vocação. Teve uma paróquia que tinha lá uma cruz, né? Uma cruz de metal, que estava muito, muito feia. Nossa, era muito feia mesmo. Ela estava bem oxidada. E aí, eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa nessa cruz, sem antes ter todo esse conhecimento que depois eu adquiri. E perguntei se eu posso levar essa cruz lá, lá para a minha casa, tentar, né? Ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa aparência dela. Aí, trouxe para casa e, sem muito conhecimento, fui fazendo essas, essas... Desenvolvendo essas coisas mais caseiras, né? Indo atrás de um bombril, indo atrás de um... De alguma coisa que possa polir, indo atrás de ceras e acabei, de certa forma, deixando a cruz melhor do que estava. E foi daí que tudo começou. Ele me mostrou um dos objetos sacros em que fez o processo de restauração e o que mais deixou marcas na sua vida. Para mim foi o cálice do cordeiro, né? Que é um cálice que a gente usa nas nossas celebrações, toda semana, todos os sábados. E ele estava bastante feio mesmo, né? Já tinha perdido toda aquela foliação, já estava aparecendo o material de base. E isso me chamou a atenção. Aí eu perguntei para o responsável se eu poderia fazer essa restauração. Seria a primeira restauração minha numa peça de uma importância muito grande. E foi isso que aconteceu. Ele me permitiu que eu fizesse, trouxe essa peça para casa, comecei a desenvolver toda aquela técnica que eu acabei aprendendo. E, surpreendentemente, a peça ficou restaurada. O restaurador menciona que atende paróquias e alguns pedidos particulares. Com muito cuidado e delicadeza, enxerga em cada detalhe já apagado e envelhecido que precisa ser renovado. Voltando um pouquinho nessa história do cálice, que foi a primeira peça, né? Ele, na hora da consagração, ali dentro nós não temos mais o vinho, né? Nós temos o sangue do Senhor. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu pensei, vamos, vamos levar. Eu vou para casa e vou tentar fazer essa restauração. O Senhor me ajuda. Me ajuda porque a gente tem medo, insegurança. E foi uma maneira também de conseguir dar conta do propósito que eu fiz. Este trabalho também foi um pretexto para desenvolver outra virtude, a paciência. Além disso, o serviço que às vezes parece solitário aproxima Marcos da sua religiosidade. Esse processo de foliação, você tem que ir depositando camadas sobre a peça que você vai restaurando. Você tem que fazer, memorizar uma marcação e memorizar o tempo, porque é tudo por tempo. O tempo é passando a caneta para ir fazendo o depósito do material na peça. Então, eu poderia ir contando. Um, dois, três, enfim. Uma maneira de marcar um tempo. E eu acabo transformando essas contas em oração. Então, eu vou lá com uma ave maria para cada espaço, para cada área da peça. Então, sei lá, aqui são três ave marias. Se eu for passando a caneta, eu depositei a quantidade que eu teria que depositar. Que bacana, né? A gente queria até lembrar que fazer essa homenagem à nossa cidade, que tem tantas paróquias, tantas igrejas, inclusive a nossa catedral, Nossa Senhora do Desterro, no centro, que tem muitos detalhes em ouro, Rafael. Então, é muito importante que profissões como a de restaurador sempre existam, para que a gente não deixe a memória se perder no tempo aí. Sim, o que a gente viu aí, realmente, é um trabalho de dedicação, de cuidado, muita paciência, né? Então, você tem que ter tudo isso para realmente recuperar. São detalhes, né? Que nós temos em todas essas peças. Muitos detalhes. Tesouros escondidos. Verdade. Essa estrutura rica, né? Isso aí. Bom, vamos voltar, então, para as ruas aqui de Jundiaí. Vamos saber como está, porque está chovendo bastante agora aqui na cidade. Final de tarde, fechou realmente. Olha essa imagem, Mariana. Nós estamos com a câmera lá do Paço Municipal. É ao vivo isso, tá? É uma câmera da Guarda Municipal também. A gente observa toda a região central da cidade de Jundiaí. A região ali da Ponte Campinas, com as avenidas ali na região. Nós temos a La Torre, também a União dos Ferroviários. E a gente observa ao fundo a Serra do Japi e essa nuvem. Nessa nuvem carregada, mostrando que a região central, principalmente, tem chuva forte agora. Pois é. E é sempre bom a gente lembrar que nesse período, fim de dia, em que começa a anoitecer, o cuidado tem que ser redobrado, né? Inclusive, a gente recebeu mensagens, agora há pouco, dos nossos internautas no Facebook, avisando que Jundiaí registra, nesse momento, vários pontos de aquaplanagem no asfalto, Rafael. Então, muita atenção nessa volta para casa, hein, gente? E a orientação também é importante que as pessoas em casa, que têm o costume de colocar o lixo na rua para que os coletores passem para a retirada, que façam isso próximo do horário em que o caminhão passa pela rua. É importante isso para evitar que a enxurrada leve o lixo, tampe a boca de lobo e aí nós temos, para que não tenhamos problemas com enchente, né? E alagamentos. Isso é importante. Isso aí. Fica a dica. Bom, a semana acabou. A sexta-feira também já está chegando ao fim. E antes da gente se despedir oficialmente, fica só a última orientação para você que hoje, após a reprise do Jornal TV Tech, às 17h30, ou seja, às 20h, teremos a estreia do novo programa do Rafael Amaral, Hora de Cinema. Olha que legal. Às 20h, Hora de Cinema, com o Rafael Amaral. Nosso telejornal reprise às 19h30. Então, você vai acompanhar essa estreia fantástica aí com o mundo do cinema, que é muito legal. Estávamos esperando por essa estreia, Rafael. Muito obrigada aí pela sua participação. Então, para você, um excelente final de semana. Lembrando que estamos todos os dias ao vivo, às 5h30 da tarde, pelo Facebook, pelas nossas outras redes sociais, pela Rádio Tech, e pelos canais 24 da NET e 60.2 do HF. E, é claro, pelas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Twitter, enfim, em todas elas, é claro, para levar para você sempre a melhor informação da nossa cidade. Então, desejo a você um excelente final de semana e até segunda-feira. Juízo, até segunda. Tchau. 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 Tchau.